Fala galera, estamos aqui na Fazenda Dos Anelas e o mapa hoje é um mod. E nós estamos aqui com o Du, né Du? E aí, tudo bem? Tranquilo? Beleza, nós vamos deixar na descrição do vídeo o nome do mapa, né? O link para download também, Du? Isso mesmo, e só para lembrar que esse mapa aqui, ele é semelhante ao que a gente já estava jogando Isso dá um ESC aqui, pequenas alterações, né? Isso, eu dei um ESC aqui e a galera vai conseguir ver lá, legal. As ovelhas e as varcas, os animais ali são mais próximos, né? É tudo mais próximo, né? Que aí fica mais fácil de... Só que aí, se a gente dá uma giradinha e volta aí, sobe na máquina aqui e dá uma giradinha Esse vídeo, cara, é o vídeo que nós vamos fazer de uma piração desses Anelas Não tem cara mais pirado que esses Anelas Eu vou... Cara, ele teve a manha de cortar todas as árvores do mapa Não, mentira, todas não, ficou uma É, deixamos uma Esse vídeo aqui É, e esse vídeo aqui é especialmente por causa disso Cadê você? Pra gente poder cortar a última árvore Tá aqui, tá aqui É, se vocês derem o giro aí, Zanella É lógico que os caras vão ver lá no final do mapa algumas árvores, né? Mas aquilo lá é fora do cenário, né? É, é, lá, lá É, faz parte do... É, faz parte do fundo do mapa Que não tem acesso, entendeu? Então essas árvores aí não tem nem como, né? É que lá não conta É E agora vamos dar uma olhadinha No tanto de serragem que virou essas árvores que ele cortou Vamos lá Pó, 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 pó Olha lá Tem um pouquinho, né, Edu? Olha que piração desse cara, velho Você tá até o joelho Você tá até o joelho do serragem Vai lá Ó, é, lembrando que você... É, não tem como saber uma conta exata Porque você começou a plantar algumas árvores Isso Depois jogou outras Então virou meio que uma bagunça A estatística de número de árvores, tá? Mas tá aí, ó, cortou tudo, cara Cortou tudo Ô, Zanella, então vamos lá Vamos fazer o... A execução da última Da derradeira Isso aí É, se nós colocássemos um caminhão ali Uma carretinha, alguma coisa Daria pra mostrar quanto que tem dentro daquela casinha ali Daquela casinha ali tem boleiras de serragem também Tá ali dentro, né? Tá ali dentro Essa casinha Essa casinha é um mod também? Ou é a casinha do próprio jogo? Não, é um mod É um mod, né? É Então ela cabe uma quantidade maior, né? Porque assim, é... 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 A quantidade de serragem você tem, né? É... 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 Não, eu vou de ESC Não, eu vou de ESC, tá? Você vai de ESC Então beleza Cheguei Beleza É... Vamos cortar lá na motosserra? Na ponte? Ou... Ah, não, corta na ponte, mas é bonito, né? Não, não, detalhe, detalhe, detalhe Ou... Por favor, levanta essa ponte aí Vamos subir lá em cima dela Ou... Você quer ver a imagem? É... É... A imagem É... Vou mostrar... O... 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 O danado do Zanella Ele fez questão De deixar a última árvore Que é a árvore da ilha, tá? E pra ficar mais dificultado o negócio Ainda pra ficar mais difícil Ele fez uma ponte, cara Só pra vir buscar essa tora Que ele vai cortar Essa árvore que ele vai cortar É... Porque essa árvore tá aqui na ilha, né? É... Fala a verdade Se o homem não é pirado, cara Hahahaha Então, beleza Vamos lá Mete a foice na danada Aaaaai, que triste Aaaaai, pujou Hahahaha E agora? Manda pau Tenta... Tenta já jogar direto ali em cima Não joga, né? Joga, né? Total Então, joga do lado, né? Pra poder... Não tem que... Virar o caminhão Hahahaha Eu vou tentar, hein? Mas ela é grande Tá Deixa eu ver... Eu vou tentar ir por lá Cara! Essa árvore é grande Se não, hein? Tudo bem Corta onde está E eu tento manobrar depois Ou você tenta É melhor você Aí, ó Vai dar certinho Enquanto isso eu vou arrancar o toco Que vai sobrar aqui Se quiser, né? Tá É... Fazemos com quantos? Um... Mas não Oito metros, né? Ae... Olha... Olha... Ele tá vendo, ó... Filho 3, torna Beleza Põe essa poça mais pra baixo ali Isso Tá saindo os cogumelos Aí tá bom Aí tá bom Aí esse equipamento aí você vai tirar o toco Outro detalhe Tá, é... Outro detalhe Já eu falo do tipo Outro detalhe F1 que eu não lembro quais são as... Rigare B Cuidado não cortar o pneu na inchadinha aí O que que será que tem essa inchada aí, velho? A gente precisa descobrir, cara Já Elvis Ae... Já Elvis E o caminhão Tá, agora... É... O negócio é o seguinte É... O Zanella É... Arranjou o bode É... De uma carreta Que ela é autocarregável Eu não sei se é assim que é o termo certo Mas ela... É... Abastece Com as toras É... Só dando um comando Tá? Então vamos ver Só que... É... Ela teria que estar mais... Mais próximo da madeira lá Mais próximo da madeira? Uhum Pera aí... Aguenta firme aí Fica aí Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Pegou, pegou, pegou Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Então tá aí galera É... Vamos lá... Atravessa a ponte Porque senão você... Fez a ponte à toa, né? Tá aí... Encontramos aí... A loucura... A loucura... É... Dentro do nosso amigo... Não... Ou senão amarrou a madeira, cara A canela... Caiu ou não? Não caiu, mas ela veio pra frente Ah... Beleza... Beleza... Amarrar ela? Pode amarrar Tô vendo nenhuma marcaçãozinha de amarra aqui... Tô vendo nenhuma marcaçãozinha de amarra aqui... Aquele trator que... Tem o... O... Mais forte lá... Sim... Mais longe... Que aí você pode dar um zoom assim... É... 360... Pro pessoal ver... O mapa... Tá... Vamos no ESC então? Vamos no ESC... Aqui... É o amarelo? É o amarelo... Tá... Eu tô aqui... É o da... Da ilha, né? Não... É o outro... É o que tá... É o da serragem aqui... Eu já tô nele... Ele tá aqui em cima do monte do serragem... Tá bom... Beleza... Tá... Dá pra ver o caminhão... Dá pra ver a ponte... Beleza... Ô... Fala pra gente... O que que aquele negócio... É... Que parece semente duro... Tá ali dentro do... Daquele... Daquele... Daquele coberto... Do galpão... Ali é semente pra... Ser colocado na plantadeira, né? Aí a hora que a gente vai cultivar... Olha lá você correndo isso no monte do serragem... Beleza... Parece uma formiguinha... Ô... Ô... Ô Zanella... Você vai me desculpar... Mas... Você... É pirado, cara... Fala a verdade... Do Ibama passar aqui, cara... O cara acaba pro seu jogo, velho... Não, mas nós vamos... Vamos fazer o seguinte... Agora nós vamos começar a plantar... Agora... Ah... Então você fez isso pra... Pra plantar nova... Fazer de outro jeito... Isso... Agora nós vamos pegar um lote assim... Tipo lá no final... Vamos emendar ele... Vamos fazer a... Árvore no seu devido lugar, né? Ah, tá... Tá certo... Aí nós vamos fazer... Lá pra frente nós vamos fazer um vídeo lá também... Beleza... Ô... Esse... Não... Quem... Quem for louco... Eu sou muito bom, né? Certeza... Então tá bom... É... Então tá feito, né? Isso... Tá feito... Olha lá... Nossa... Ficou... Parece que o mapa fica maior, né? Cara... Olha isso... Tá em versão que sim... Cara... É... Eu sei... Eu gosto mais assim, cara... Sem árvores... Ficou bem legal, hein... Também é muito trampo, cara... Nossa... Agora você faz do jeito que você quiser, né? Só uma visitinha ali nos porcos também... Vamos lá... Ó... Fui nas ovelhas... Também... Vamos no ESC... Cadê os porquitos... Daqui... Nossa... Tá maior sujeira aqui... Porquitos... Aqui... É visitar... Cara... Não tem bicho pra fazer mais sujeira que esses porcos, cara... Você pode acabar de limpar isso aqui, ó... Sai... Sai... Um pouco... Você passa aqui... Eu não falo que é sujeira... É uma bagunça que eles fazem, né? Porque o que... É... É... É vermelho mesmo, né? A limpeza deles é a que tá mais... Tá... Tá em vermelho... Aqui tá em 23%... Vou ter que trabalhar nisso... Nós estamos com... 532 ovelha... 575 porco... E... 519 vacas... Lembrando que eu comecei... Cada um um animal com 500... Então... Esse 32 já foi... É... Aumentado... Foi o lucro... Foi o lucro... Pouquinho tempo... Pouquinho tempo... Ó, cara... A porca aumentou 75 já... É... Pouco tempo... As vacas já... 19... Tá feito... Seu janela... Isso aí... Beleza... É... Queria falar mais alguma coisa ou não? É... Em questão de comida? É... É lógico... Eu tô com fome, né? Vamos lá na tua casa hoje? Vamos! Na minha de novo, cara? Vamos! Vai! Bora! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer uma costelinha... Uma costela de vaca na... Vamos chamar o médio? Vamos chamar o médio? O médio? Vamos lá! Vamos chamar o médio também! Médio aqui ó! Médio! 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 Cê já... Cê já fez costela de vaca na garrafa pet? Já vi vídeo! Já viu? Já! Procura isso! Quem estiver assistindo aí... Procura isso no YouTube! Coloca desse jeito assim ó! Costela de vaca na garrafa pet! Velho do céu! É maluco demais, cara! Eu nunca fiz! Só olhando pra acreditar! Valeu aí galera! Valeu! Abraço! Não esquece de se inscrever! Dá um like! Exatamente! Fui! Vamos!